Então, a linha 1.2 do grupo 2 do exame de 2013, da primeira fase, é uma questão de escolha múltipla. E eu estava a perguntar-te se te recordavas da estrutura do DNA, porque é importante para responder esta pergunta. E falaste-me que te recordavas da estrutura em dupla hélice. E então eu disse-te que tinha umas coisinhas. Estas coisinhas são pontos de hidrogênio. Podem ser duas ou podem ser três, que unem uma cadeia à outra. Mas como é que é a estrutura desta molécula DNA? Já sabemos que são duas cadeias, não é? Assim, já sabemos que tem pontos de hidrogênio. Duas de cada vez ou três. Dependendo das bases que estão a ligar. Ok? Agora, a estrutura da molécula DNA é a seguinte. Isto é um nucleótido. Ok? Os nucleótidos existem tanto em DNA como em RNA, apesar da estrutura do RNA ser apenas uma cadeia e não duas. Então, isto é uma base azotada. Pode ser uma adenina, pode ser uma timina, pode ser uma guanina ou pode ser uma citosina. Se estivermos a falar de DNA, se estivermos a falar de RNA, não existe timina, mas sim um muracilo. E depois todas as outras. Então, quando tu unes uma timina ou uma adenina, usas duas pontes de hidrogênio. Quando unes uma guanina ou uma citosina, usas três pontos de hidrogênio. E o que eu tinha dito é que estas pontos de hidrogênio são relativamente fáceis de propagar. O mesmo tipo de ligações que encontramos, por exemplo, entre moléculas de água. E basta teres um copo de água à temperatura ambiente para que ele evapore. Então, o que eu estava a dizer? Além de diferenças entre DNA e RNA, além do DNA ter uma dupla hélice, tenho duas cadeias e o RNA só ter uma, existe uma diferença a nível químico. Porque tanto DNA como RNA têm nucleótidos, mas há uma diferença química entre eles. Então, estávamos a dizer que isto era uma base azotada, isto é o grupo fosfato. E aqui é um açúcar com 5 átomos de carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Carbono, 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 carbono. E agora, tens aqui uma série de grupos hidroxilo, OH, 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 nunca sei qual fica para cima, qual fica para baixo. OH, OH, etc. E esta estrutura do nucleótido é igual para DNA e para RNA. A única diferença é que no DNA tens menos um grupo hidroxilo. Há aqui uma zona, já não me recordo qual dos vértices aqui é, em que em vez de teres um grupo hidroxilo, OH, tens apenas um H. E por isso é que se chama ácido desoxirribonucleico, porque lhe falta um oxigênio. Então, a pergunta 1.2 pede que responda o seguinte. Na experiência 1, as moléculas radioativas adicionadas aos discos com células G1S farão parte da constituição de... Ora bem, eu neste caso não preciso de ler, ou pelo menos não na totalidade, o enunciado, o texto do exame. Eu sei que a experiência 1, e é possível consultar o exame no site, na experiência 1, o que se estava a estudar era DNA. E, portanto, quando tentamos utilizar uma marcação radioactiva, por norma essa marcação é feita ao nível das bases azotadas. Portanto, uma ribose e uma desoxirribose são açúcares. É esta parte do nucleótido, com 5 átomos de carbono. A ribose é o açúcar do RNA, a desoxirribose é o açúcar do DNA. RNA, DNA. Obviamente, a marcação radioactiva nunca é feita no açúcar, mas sim na base azotada. Portanto, neste caso, estamos a falar de marcação radioactiva do nucleótido de DNA, não do nucleótido de RNA. E, portanto, a resposta correta seria esta. E com esta pergunta, ficamos a perceber as principais diferenças entre DNA e RNA. Não só a nível estrutural, que é o DNA, o facto do DNA ter duas cadeias do RNA, se só ter uma, mas também a nível químico. O facto do nucleótido de DNA faltar um oxigênio. Daí que é um desoxirribonucleótido. E este nucleótido é um desoxirribonucleótido. O açúcar é uma desoxirribose.